E antes que vocês estranhem, sim, eu mudei o nome, a foto de perfil e também o banner do meu canal E isso é em homenagem a um antigo canal que eu tinha chamado P Porque o conteúdo que eu fazia lá eu vou voltar mais pra cá Que no caso eu vou falar mais sobre animais e filmes Isso não quer dizer que eu vou deixar completamente o assunto de dinossauros Eu vou continuar postando vídeos sobre isso Só que eu também vou fazer mais vídeos sobre outros temas Que nem esse que eu acabei de citar Outra coisa também é que eu não vou colocar mais intros nos vídeos Porque na verdade eu tô cheio de intros e eu quero unificar mais as coisas Mas como eu tô sem ideia, então por enquanto a maioria dos vídeos que eu vou postar não vai ter intro, tá bom? Bom, e neste vídeo eu vou falar para vocês sobre os personagens do filme A Era do Gelo 1 na vida real Tipo assim, de quais espécies eram os personagens do filme Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal Pessauro E depois bata o sino pequenino, não o de Natal e sim o do meu canal, tá galera? Então sem mais longas, bora começar Bom, eu não vou ficar enrolando muito O Mene ou o Mephred, já que esse é o nome verdadeiro do mamute Nossa, acabei dando spoiler do que que ele era Bom, ele é um mamute, mas ele é um mamute lanoso O Cid é uma preguiça gigante Mais especificamente da espécie Megalonix Agora vamos falar sobre o Bando do Soto Ele junto com seu bando, Diego e dois deles São tigres dentes de sabre Mas tem um deles que não é exatamente um tigre dentes de sabre Não tem aquele personagem do Bando do Soto que é um pouco mais gordinho? Ele não é exatamente um tigre dentes de sabre Ele é um homotérium Agora vamos falar sobre os dois rinocerontes mais bravos da Era do Gelo No caso eu estou me referindo do Carl e do Frank O Carl é um embolotérium Já o Frank, ele é um megacerops Temos também o Scratch Que é o primeiro personagem que a gente vê no filme E pelo incrível que pareça, era para ele ser um animal inventado Sendo que anos depois descobriu Que existia um esquilo dentes de sabre Igualzinho ao Scratch Fora os personagens secundários Por exemplo, os da manada Que no caso, a manada que a gente vê no início do filme É constituída por Macralcanias Que são meio que camelos misturados com antas, se eu não me engano Tem moeterions Que são uma mistura de porco com elefante Com popótamo Nossa, que coisa feia Tem embolotérius e megacerops E também tem doedicurus Que são meio que tatuos gigantes Só que com uma clava de espinho no rabo Mas então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Vocês já sabiam que todos os personagens desse filme São essas espécies? Comente aqui embaixo Se você é novo por aqui ainda Não deixa o seu like Caso gostou do vídeo Aproveite e deixe seu like aqui embaixo Se inscreva no canal Depois bata o sino Pequenino Não o de natal E sim o do meu canal Tá galera? Então é isso Um grande abraço para todos E até a próxima Tchau